Não, tem que ser uma marina mesmo, né? Eu tava procurando a câmera. Onde está a câmera? Onde está a câmera? Ela tava no tripé, pra gravar. Eu tô parecendo uma diretora de cinema, com esse colete. Ou um americano indo pro safari. Tô tipo isso. Ah, isso eu posso. Oi, gente! Então, hoje eu vim falar sobre os canais que eu mais amo assistir aqui no YouTube. Porque, como vocês sabem, eu sou uma devoradora de vídeos do YouTube. Às vezes eu, né? Em vez de fazer os vídeos, eu assisto os vídeos, o que não é muito bom. Mas, reconsiderem essa parte também, além da Jaquita. Enfim, esse é o tipo de vídeo que eu amo assistir. Quando outros youtubers fazem esse tipo de coisa. Porque eu acabo conhecendo muitas pessoas que eu não conhecia. Eu tenho as inscrições aqui no meu celular. Então, eu vou ir passando por elas e vou falando os canais que eu mais assisto. Mas, olha, eu sou inscrita em muitos canais. E eu vou falar os canais que, assim, ou que no momento eu tô vendo muito. Ou que eu sou inscrita há muito tempo. Então, se eu não falar algum canal, não é porque eu não gosto do canal, gente. É porque, simplesmente, eu conheci faz pouco tempo e ainda não consegui ver todos os vídeos. Esse tipo de coisa. Eu só vou recomandar os canais que eu sempre olho ou que eu peguei e me viciei. Tipo, olhei tudo já, enfim. Bom, aqui o primeiro que aparece pra mim é o da Tassiella Alcoleia. Eu acompanho ela há muito tempo. Gosto muito do jeito dela, dos vídeos que ela faz. Pra quem gosta de moda, maquiagem, tipo de coisinha. Coisa de nerd. Que é um dos meus canais favoritos do momento. Amo coisa de nerd. Amo Cadê a Chave também. Nilce, Nilce. Troca o leão por mim, Nilce. Os Barbixas. Os Barbixas fazem um teatro de improviso. Eu já assisti eles ao vivo, quando eles vieram aqui pra Porto Alegre. E eles têm um canal no YouTube que é demais. Eles filmam, assim, algumas partes da apresentação do teatro que eles fazem. E é, tipo, improvisação total. E é muito engraçado. Eu rio demais com eles. Tem a Zoella. Zoella é o meu canal predileto do YouTube. Eu vejo qualquer vídeo que ela colocar. Eu posso nem estar muito interessada com o assunto. Mas eu vejo porque é nela que eu me inspirei pra fazer esse canal. Não tem nada a ver o meu canal com o dela, sabe? Mas, assim, é ela que me deu vontade de fazer vídeos pro YouTube. Então, Zoella está sempre muito bem recomendada, ok? Tem a Sarah Close One. Ela é uma cantora. Ela faz vídeos de covers. E ela canta muito bem. O vídeo dela é muito bom de assistir. Assim, adoro ela. Então, Sarah Close One. Manual do Mundo. Amo o Manual do Mundo. Como que eu não poderia amar? Porque o Manual do Mundo fala sobre química, física, matemática. E faz truques de mágica. E faz desafios. Eu sempre tento resolver os desafios. E depois eu vou lá pra minha mãe. Mãe, tenta resolver. Eu duvido que tu consiga. E também tem várias pegadinhas muito geniais, muito legais. E é um ótimo canal. É um exemplo de canal. Que só merece crescer cada vez mais aqui no YouTube. Esse tipo de conteúdo. Porque é um conteúdo educativo. Mas um conteúdo muito divertido. Feito com muito gosto. É, assim... É um professor que tu tem na internet. Que é demais, assim. Então, Iberê. Sério. Teu canal é massa. Tu e a Mari fazem, assim, ó. Um conteúdo maravilhoso. Eu amo os vídeos de vocês. Sempre assistem. É isso aí. Daí tem a Melina Souza. Amo a Mel. Tipo, não sei. Eu me identifico muito com ela, assim. Ela fala sobre o livro de uma maneira muito tranquila. Muito aconchegante. Muito gostosa de assistir. E, não sei. Um dia eu quero muito conhecer a Mel. Tem um canal que agora eu tô amando muito ver. Que é da Mariana Cagnin. Ela fala sobre ilustrações. E como eu adoro desenhar. Mas não sei. Mas eu adoro. Tudo bem. Eu pego muitas dicas com ela. Assim, de pincel, papel, tudo. É muito legal. Se tu gosta de ilustração, de desenhar, de aquarela. Acompanhe este canal. Tem a Lu Ferreira, do Chata de Galocha. Que eu adoro. E agora ela tá grávida. Ela vai ter uma menininha, a Bia. E eu adoro ela e o marido dela. Eles são muito legais. Parecem ser umas pessoas muito gente fina. Então, eu adoro o canal dela. Ela também fala sobre moda. Sobre... Tem receitas. É um canal super legal. Muito bem feito. Tem o André Pili também. Que tem me inspirado muito ultimamente a fazer vídeos diferentes. A fazer o Santa Catarina em 154 segundos. O 148 segundos com ele. Todos esses vídeos, assim, mais filminhos. Mais curtas metragens. Foi ele que me inspirou. A qualidade dos vídeos deles são, assim, extraordinárias. Se tu gosta de ver vídeos bonitos, tá? Com criatividade. Com uma boa qualidade. E se tu gosta também de ver todas as novidades em relação a câmeras, a editores, a tudo quanto é coisa que tu imagina. E tu gosta de Nova Iorque, porque no momento ele está lá, ele mora lá. Assista André Pili. Vale a pena. Tem o Jocabala Games. Que eu não podia deixar de falar. Que é o canal do meu namorado. Que eu amo muito. E que é um canal muito bom. E não é porque ele é o meu namorado que eu falo disso, tá? Mas é porque é mesmo. Se tu gosta de jogos, de Dota. Vai lá assistir. É muito bom. Uma qualidade muito boa. E ele também é um amor, tá? No canal Cintia Disse. Eu amo Cintia Disse. Eu rio muito. Mas, assim, ó. Eu rio. É assim, ó. Que eu começo a rir alto. E a minha mãe chega no quarto e pergunta. Marina, o que que foi que tu tá rindo? Sério. É demais. Amo a Cintia. Maravilhoso. Maravilhoso. E por último, eu não podia deixar de falar da Jout Jout. Que gerou um vídeo aqui no meu canal. Que agora eu acho que tá com 500 visualizações. Então, parece que muita gente também ama ela. Eu amo a Jout Jout. Ela é uma inspiração pra mim. O jeito dela. Como ela pensa. Como pessoa. E como criadora de conteúdo pro YouTube. A Jout Jout. Tira 10 em tudo. Então, Jout Jout. Prazer. Vale muito a pena. Assim, se prepara. Porque tu vai assistir um vídeo. E tu vai querer assistir todos os outros. Então, se tu tá com tempo. Vai lá e assiste. Se não. Espera até te ter tempo. Porque, sério. É difícil parar de assistir os vídeos dela. Então é isso, gente. Tem muitos mais canais. Eu sou inscrita, sei lá. Uns 90 canais. Eu não ia dar tempo de falar aqui. Todos. Então, eu fui escolhendo uns que eu já tô há mais tempo inscrita. Ou que eu tô assistindo mais. No momento. Mas, por mais que eu esteja inscrita em milhões de canais. Eu assisto de todos um pouco, sabe. E eu quero sugestões de vocês. Tem algum canal aí que vocês amam de paixão. Que vocês acham que eu tenho que conhecer. Me deixem nos comentários, por favor. Que eu vou amar assistir todos. Então é isso, gente. Deem um joinha nesse vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. E é isso. Um beijo e até mais. Tchau.